E aí galerinha, acabou agora há pouco aí, Defensa e Justiça 1, Palmeiras 2, mais uma vitória, seguimos 100% na liberta aí, conseguimos dar o troco aí de quebra na final da Recopa, né, chupa BKSS, e conseguimos mais uma vitória. Bom, vamos falar dessa partida aí, pra quem esperava um jogo fácil, eu antecipei duas coisas que acabaram acontecendo, né, a primeira delas é que o jogo não foi fácil realmente, né, não foi tranquilo, foi um jogo pegado, foi um jogo onde o primeiro tempo foi muito lutado e com poucas chances, né, pras equipes, e que ainda teria um clima ainda meio de guerra, né, você viu no final do jogo que teve lá um bafafá ali na entrada do vestiário, né, a galera se estranhando, pra ser sincero, quem assistiu o React eu já tinha desligado, que eu tava vendo aqui pelo celular, eu saí, né, pra gente trocar ideia na live, depois eu voltei e já tava no fim, então eu não consegui entender por que que aconteceu, nem com quem era a treta e nem se rolou alguma coisa mais séria, depois eu vou me atualizar disso aí, mas vamos lá, rapaziada, é, o primeiro, vamos lá, o Defensa teve aí esses, esses desfalques, e talvez isso tenha até dificultado um pouco mais o jogo pra gente, porque quando a gente ouve, ó, o Defensa tá com 15 desfalques, instintivamente a gente pensa que tá com o time todo praticamente desfalcado, e não é bem assim, eles perderam, vai, de 4 a 5 titulares, né, não é o time todo que tá, que é reserva, mas, mas eu, o que eu quero dizer com esse, esse fator de que se o Defensa tivesse completo, talvez o jogo seria um pouco mais, não tranquilo, mas um pouco mais do jeito que a gente gosta, porque pelo que deu pra ver desse time do BKSS, ele é bem organizado, tecnicamente ele não é tão bom assim, mas é um time bem organizado, um time aguerrido, e é um time que não tem medo de jogar, é um time que adianta linhas, que joga com amplitude, que ele dá profundidade pro time também, não tem medo de pôr o time pra frente, então eu acho que se o Defensa tivesse completo, ele faria um jogo de tentar propor mais contra o Palmeiras, e aí quem sabe a gente teria um pouco mais de espaço, até acho que no início da partida o Defensa tentou se impor um pouco mais, concentrou bastante os seus ataques pelo nosso setor direito, que a gente sabe que tem dificuldades ali com o Marcos Rocha, então eles até tentaram se impor, mas eles viram que não ia dar muito e optaram por outra estratégia, que foi se fechar lá atrás, e aí o Palmeiras chegou a ter em um determinado momento do primeiro tempo 70% de posse de bola, mas a gente não conseguiu converter isso em nenhuma oportunidade praticamente, eu acho que o Danilo tava muito mal no jogo, o Patrick começou querendo inventar muita moda, depois ele começou a entrar na partida, e aí, bom, depois a gente fala do Patrick, pra mim é um jogador à parte nesse jogo aí, então nosso meio campo não tava ali muito bem, a bola não chegava no Veiga, o Luiz Adriano saindo muito da área, né, pra iniciar, e aí você vê como o Luiz Adriano tem mais liberdade até que o próprio Veiga, né, porque a gente pensa, ah, o Veiga é um meia, o Luiz Adriano é um atacante, quem deveria voltar pra iniciar a jogada seria o Veiga, mas no time do Palmeiras não, na movimentação que a gente faz, o Veiga fica mais próximo da área e o Luiz Adriano sai mais, no primeiro tempo foi visível isso, né, o Luiz Adriano voltando muito, o Palmeiras afunilando muitas jogadas pelo meio, né, sem tanta, os laterais não estavam subindo tanto, não estavam dando tantas opções assim, o nosso jogo ficava meio esguelado ali, né, e o defensa levando a vantagem na maioria das disputas, né. Eles chegaram em duas oportunidades de erros nossos, né, um recuo do Vitor Luiz, e depois uma outra bola perdida, acho que pelo Danilo, né, que ele tenta sair jogando e ele dá no pé do adversário que chuta pro Everton defender, a gente foi ter uma chance boa, bom, teve um chute lá do Renan também que foi bacana, mas a chance boa mesmo que a gente teve foi no fim do primeiro tempo, né, o Rony saindo na cara do gol, mas ele não conseguiu fazer o gol, ele saiu abafando, se eu não me engano foi um passe do Patrick, né, ali já era uma outra fase do jogo do Patrick, onde ele já tava aparecendo mais e sendo importante. No segundo tempo o Abel percebeu que a nossa dupla, que a nossa dupla, na verdade que o Danilo tava situando bastante ali do jogo, colocou o Felipe Melo, se deu uma estabilizada no nosso meio de campo, mas o fato é que saiu um gol logo cedo, né, e o gol mexe demais com um jogo que tá amarrado, né, porque quem tá amarrando, que no caso era o defensa, defensa e defensa, né, no primeiro tempo, precisa sair mais, porque a derrota não interessa, né, então abre espaço pra que aconteça um jogo, né, porque tudo que eles tentaram fazer no primeiro tempo foi amarrar o Palmeiras, né, tinha muita gente, ah, mas foi poupar no Paulista pra isso, ah, mas esse time não consegue propor jogar, ah, mas esse time não sei o que, ah, mas esse time não sei o que lá, rapaziada, cada jogo é um jogo, tem dia que vai jogar bem, tem dia que não vai jogar, tem dia que as coisas vão acontecer, tem dia que não vão acontecer, e é assim, cara. E outra coisa, o jogo tem 90 minutos, não aconteceu nada nos 45, mas nos outros 45, na outra metade, aconteceu, então a gente tem que ter um pouco mais de calma, a gente tem que ficar um pouco mais tranquilo em relação a algumas coisas e dar um pouco de tempo, um pouco de confiança pra que as coisas se acertem, né, então no começo do segundo tempo, primeira jogada praticamente, o Patrick solta no Luiz Adriano, um passe muito bom pro Rony, que aí fuzilou sem chances pro goleiro, pouco tempo depois a jogada se repete, né, o Patrick ganha uma bola na defesa, solta pro Veiga aqui, conduz, né, olha como o Veiga anda conduzindo mais a bola, então ele conduz, 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 quando chega na hora certa de dar o passe, ele dá no Luiz Adriano, que foi outro passe perfeito pro Rony, mais um gol aí do nosso senhor Libertadores, é uma dupla de ataque que tá entrosando, que tá jogando muito, eles tão se entendendo ali na frente, foi um contra-ataque de Almanac, e aí o Palmeiras esfriou bem o jogo, controlou bem o jogo, ficou até meio chato, né, naquele, depois do nosso segundo gol, porque o defesa fazia aquele me engana que eu gosto, tentava atacar, mas sem muito ímpeto, e o Palmeiras administrando ali a vantagem que construiu. O fator que mudou isso foi o gol de bola parada, né, o gol de bola parada ali, nem sei se o cara chegou a desviar, não sei se ele tava impedido também, deixa eu ter como confirmar, nem VAR tem, né, nessa primeira fase da Libertadores, que é um absurdo, então, foi um gol meio que por acaso, poderia ter incendiado a partida, uma coisa que me deixou feliz foi ver que o Palmeiras não entrou em parafuso, né, o defesa, claro, aumentou seu volume de jogo, tentou chegar ali algumas vezes, o Marcos Rocha entregou algumas bolas, mas o time não entrou em parafuso, né, aquele Deus nos acuda, aquele esbicão, aquela coisa desesperada, a gente ainda teve chance, o Veiga teve um cabeceio que passou perto, teve uma outra chance do Luan também, e o Palmeiras acabou não fazendo o terceiro gol, não tomou o segundo também, não tomou o empate, então tá tudo certo. Mais um jogo que eu considero bom do Palmeiras, talvez não tão bom assim quanto o passado, claro que não, mas jogou bem, mais uma vitória, praticamente colocamos o pé na próxima fase, porque agora os jogos da volta, a gente tem dois em casa, né, o Universitário é muito fraco, acho que não vai eu pôr nenhuma resistência dentro do Allianz, e depois temos o defesa aqui em casa também, né, o jogo mais difícil contra o Independiente Del Valle no Equador, inclusive o próximo da Liberta, né. Mas é isso, rapaziada, eu quero destacar aí algumas boas atuações, Patrick de Paula hoje foi um leão no meio campo, correndo muito, acertando passes, acertando desarmes, eu não gostei dele no começo do jogo, depois quando ele entrou na partida foi sucesso, gostei da partida do Luan de novo, sempre saindo muito bem lá de trás, acertando bons lançamentos, acertando bons passes, gostei da partida do Luiz Adriano muito pelos passes que ele deu, gostei da partida do Rony, aí se transforma em Libertadores, o louco joga muita bola, e meu ponto negativo aí vai para o Felipe Melo, cara, o Felipe Melo, o Felipe Melo, desculpa, rapaziada, meu ponto negativo vai para o Marcos Rocha, o Marcos Rocha, ele oscila muito dentro do jogo, né, ele alterna bons momentos com momentos que ele entrega a paçoca, então o Marcos Rocha é realmente um caso à parte aí, acho que foi o único que jogou mal, a galera falou muito do Vitor Luiz também, mas acho que ele fez um jogo regular, nada de brilhante, mas também nada catastrófico. E é isso, mais uma vitória aí, seguimos firmes na Liberta, e agora voltar às atentas para o Campeonato Paulista. Agora, rapaziada, o que eu estava falando sobre ter calma, eu acho que isso é muito importante, né, como eu falei, o jogo tem 90 minutos, não adianta a gente afobar, viu 45 minutos que as coisas não aconteceram, dá um voto de confiança para o time, que o Abel vai acertar, que as coisas vão sair, e mesmo que não jogue bem, mesmo que não ganhe, se tivesse empatado hoje, não seria um resultado de todo ruim, não seria horroroso. A gente tem que saber relevar algumas coisas também, porque, sabe, o sarrafo para o Palmeiras é um negócio muito alto, tanto que a mídia coloca, quanto parte da nossa torcida também. Sabe, o Palmeiras, vamos pegar, por exemplo, uma comparação ali que eu fiz na live. O Guardiola, acho que é o treinador que eu, o melhor treinador que eu vi, desde que eu acompanho o futebol, ele foi um cara que revolucionou com o Barcelona, ele mexeu na história do futebol para sempre, ele mudou os rumos do futebol, com aquele tic-tac, aquele Barcelona brilhante que ele montou. Mas se você for comparar aquele Barcelona com o Manchester City de hoje, não dá para comparar, é um negócio completamente diferente. Hoje o Manchester City não tem metade do brilho que aquele Barcelona tinha. Por quê? Primeiro, porque o futebol mudou. A gente pode ver as últimas equipes que foram campeões, que foram sensações na Europa, pega o Liverpool também, um time extremamente vertical. Então, hoje o futebol mudou, a forma de jogar o futebol mudou. E outra coisa, entre ter um time que joga, que tem lampejos de genialidade, mas não consegue resolver dentro de campo, e ter um time que, às vezes, não joga bonito, que não tem um jogo plástico, que não tem aquela coisa que enche os olhos, mas que vença, eu prefiro a segunda opção. Da mesma forma, o pessoal criticava o time do Felipão, Ah, mas esse time joga feio. Ah, bicho, mas foi campeão brasileiro invicto nas mãos do Felipão. Sabia o que fazer com a bola, era letal nos contra-ataques. E o time do Abel é parecido também, ganhou a Copa do Brasil, ganhou Libertadores assim. Time que, quando rouba a bola, agride seu adversário e quase sempre termina em gol. Então, cara, a gente tem que parar com essa coisa. Ah, se der pra jogar bem, se der pra fazer um time que enche os olhos, pô, legal, todo mundo gosta de ver um jogo bem jogado. Mas o Palmeiras tá longe de ser um time feio, tá longe de ser um time horroroso. Existe um demérito muito grande com as coisas do Palmeiras. Guardado as devidas proporções, nosso segundo gol foi um gol de Manchester City. Um contra-ataque muito parecido com os que o Manchester puxa. E vamos pegar também nessa semifinal aí do Manchester, qual jogo que ele jogou muito mais que o PSG, que ele tirou várias oportunidades de gol. O primeiro jogo, o primeiro tempo, foi todinho do PSG. O City fez gols em bolas paradas. E esse jogo aí também não criou tanto assim. Só que quando teve a chance, matou o jogo. Então é isso, cara. O Palmeiras é um time bem treinado. É ter um treinador que, óbvio, ainda precisa evoluir muito e vai evoluir. Mas coisas boas estão sendo feitas aqui, né, no que diz respeito a dentro de campo. Então, eu acho que a gente tem que baixar um pouco a guarda também, rapaziada. Tinha gente que com 40 minutos já estava se descabelando. Ah, esse time não dá, a vergonha está pipocando por defensa, não sei o quê. Calma, rapaziada, calma. Bom, amanhã a gente volta. Tem react aqui por volta do meio-dia. Vai ter live à noite para falar do jogo de hoje. Vai também já projetar o jogo contra o Santos. A gente vai ter a Isabel aqui do canal e parcialmente Santista para trocar essa ideia com a gente. E agora o foco ou a atenção, não dá para chamar de foco, né, dentro do Campeonato Paulista. Mas a atenção volta para o Clássico contra o Santos. E vamos ver o que acontece aí nessa porcaria desse campeonato. É isso, rapaziada. Um abraço. Tamo junto. Deixa o comentário aqui. Deixa o like. Se inscreve no canal. Se você não for inscrito, tudo mais. E tamo junto. Valeu. Abraço. Abraço.